O Pátio Limeira Shopping lançou a campanha Meus Dois Amores. Já imaginou começar o segundo semestre de 2024 com o carrão zero na garagem? Essa é a sua oportunidade e quem vai contar pra gente como participar dessa campanha é a Sibeli Pagnotti, ela que é coordenadora de marketing aqui do shopping. Sibeli, como que faz pra participar dessa campanha? Pessoal, essa campanha ela foi feita com muito carinho, tá, pra todas as famílias. É uma campanha que tem um objetivo, lógico, além das famílias comprarem um presente super bacana aqui no shopping, concorrer a esse carrão aí, um C3 desse ano. E além do mais, também concorre a um ano de outback, um ano de cinema aqui no shopping. A mecânica funciona da seguinte forma, a cada 300 reais em compras você ganha o número da sorte e aí é só cruzar os dedos e torcer. Bom, e até quando as pessoas podem participar e qual que vai ser a data dos sorteios? Bom, a campanha ela vai até dia 17 de junho, então assim, já tá aí correndo contra o tempo, se você não comprou aí do presente, corre aqui pro pátio. Os sorteios serão no dia 16 e também no dia 20. No dia 16, quem concorrer vai ganhar um ano de outback, né, algo bem bacana, é um restaurante muito bacana aqui do shopping. E depois no dia 20, concorre ao carro e mais um ano de cinema aí pra curtir. Falando agora de presente, quem ainda não comprou o presente pra mamãe, Quais opções encontram aqui no shopping? Olha, a opção é o que não falta aqui no Pátio Limeira Shopping. Hoje nós somos os shoppings mais completos aqui da cidade, então a gente tem, além de grandes marcas, temos joalherias, temos vestuário, nós temos artigos esportivos, enfim, a gente tem uma gama aí de segmentos aí, dá pra escolher à vontade. E vai ter alguma programação especial, Subeli, pra essa semana das mamães, esse mês de dia das mães? Ah, com certeza, né, o shopping que tá no centro, sempre com atrações, não podia deixar de fora. Esse domingo nós temos o show cover do RPM, vai ser um show zaço com os melhores clássicos. A gente escolheu também, com muito carinho, essa banda, porque muitas mamães ali participaram do processo do auge, né, dessa banda, então venha com toda a família, vai ser às 15 horas na praça de alimentação. Bom, então, você filho que ama sua mãe e ainda não comprou o presente, corre aqui pro Pátio Limeira Shopping, concorra a esse carrão, há um ano grátis de Outback e também de cinema. Não perca tempo, corra pra cá e garanta já o seu presente. Com imagens de Gustavo Molina, Letícia Viganó, para a Educadora. Educadora!